A bunga dela é meu bloqueio de tela Meu travesseiro porque eu só descanso nela Só penso nela, acende a vela Que pelo menos faça a vibe e fica leve O meu cabelo na régua, Bela Man Camisa e brusada de óbvula, Bela Man Aquele Dior dando meu pé, Bela Man Ouro no dente pra deixar ele se morder O meu cabelo na régua, Bela Man Camisa e brusada de óbvio, Bela Man Aquele Dior dando meu pé, Bela Man Ouro no dente pra deixar ele se morder Pra te comer eu tive que ter paciência Ela não dá pra qualquer um isso eu entendo Mas ela viu que eu não sou qualquer um pivete Que essa parada nem sou eu que tô dizendo As amigas dela tão querendo, eu tô percebendo Eu não vou mentir que eu também tô afim Se você ficar perdendo tempo, vai perder o momento Nunca vai saber como é ser feliz Nunca vai saber o que é ser feliz Alguém igual a mim você não vai encontrar Mergulhando fundo nessa pussidão Apostando tudo no meu lifestyle Solto fumaça na Porsche Macan, olhos de mel Combinando com o banco avelã e a cor do céu Combinando com a cor do sutiã Come to the hell Essa diabla sempre me sugando J tô ficando puta essa mina Acabou com o nosso whisky Não precisa se preocupar porque eu já chamei os a delivery E o que nós vai comer nem só de bebida o homem vive Não precisa se preocupar porque eu já chamei o Habib J, você não imagina o que ela me falou J, se ela disse isso mesmo ela tá louco Fala pra amiga dela que hoje eu também vou Elas não querem ver nós nem pintado de ouro A bunda dela é meu bloqueio de tela Meu travesseiro porque eu só descanso nela Só penso nela, acende a vela Que pelo menos faça vibe e fica leve O meu cabelo na régua Fala man Camisa e blusa da Dior Fala man Aquele Jordan no meu pé Fala menos Ouro no dente pra deixar ele se morder O meu cabelo na régua Fala man Camisa e blusa da Dior Fala man Aquele Jordan no meu pé Fala menos Ouro no dente pra deixar ele se morder Compe B OIGITO ALEGITO ALEGITO ALEGISTO ALEGITO 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 BLEJITO ALEGITO BLEJITO ALEGITO BLEJITO table ALEGITO ITO PLEJITO THAT также get dove endogenizo e occasional dág sayette